Fala galera, voltando aqui com mais um vídeo pro canal Danilo Delia Estamos mais uma vez aqui na feira do Peru, isso é na feira do livre Feira do domingo É pra você que chegar nesse vídeo já se inscreve no nosso canal Compartilha se der Com familiares Estamos aqui na feira Tá um friozinho aqui em São Paulo Acho que tá agora, acho que tá 11 graus Não tem nada, 11 graus, tá frio hein Vou mandar aqui na feira ver como é que tá os preços aqui Os produtos aqui Tem pouca gente aqui agora que são 8 e meia da manhã, né Mas tem pouca gente aqui na feira Agora nesse momento Quilo de 6 reais Quilo de 6 reais Quatro tá doce, tá 4 reais Olha a alfaça aqui, tá bonita a alfaça 3 reais a alfaça A laranja é 15, laranja por 10 reais Tá bonita hein, laranja Laranja é pera O melão tá bom hein, 6 reais cada Domingo passado tava 10 Abacaxi Abacaxi 3 por 10 Abacaxi E abacaxi tá 10 reais cada A manga tá 3 3 por 12 Anancia A pedaço tá 7 Abonita também anancia A feira tá assim porque tá frio hoje hein O pessoal não quer sair cedo demais de casa não Frio que tá Você é doido? Aqui tá mais caro O melão tá 10 aqui ó Ele vai ficar famoso Bom dia meu querido Bom dia, uva sem semente Promoção Mimo Selecionada Tá de quanto essa? Essa é a melhor qualidade 7,99 2 por 15 reais de ontem Tá bom É uma uva premium Seleção, viu O morango Eu queria que você formasse esse morango Olha o tamanho desse morango Ele é graúdo em cima E graúdo embaixo Olha o tamanho do morango embaixo Rapaz é grande 5,99 o morango Tá bom Se uma mulher for uma mulher que faz bolos A gente tem mais promoção ainda no morango Viu A partir de 4 caixinhas A gente já faz 20 reais Olha essa pera Bom dia Olha o tamanho dessa pera Olha a pera Essa pera linda gente Olha Fantástico o mundo da pera É aquela que derrete na boca E ajuda a crescer os cabelos Eita coisa boa É a alegria dos banguera Olha a maçã aqui Olha a maçã Maçã docinha Vermelinha Mamão formosa Maçã gala Linda maçã Olha lá o mamão Mamão formosa O mamão papaya Hoje Olha ele aqui novamente Olha aqui O papaya da Bahia Teixeira de Freitas Mais doce Que o primeiro beijo Primeiro beijo que a gente ganha É da mamãe Quando a gente nasce Valeu E aqui é a banca da banana Vai ser um vídeo curto aí pessoal Pra não ficar muito longo aí No canal Beleza? Tá frio hein Ali é a banca dos pastéis Não tem muita gente hoje Porque tá um frio danado Ninguém quer sair cedo de casa Entendeu? Vou encerrar o vídeo por aqui Passar até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Beleza? Valeu